E já estamos de volta e vamos falar de um assunto muito importante para toda a nossa região. Pesquisadores divulgam resultados do projeto sobre biomarcadores de toxicidade do mercúrio aplicados ao setor hidrelétrico da região amazônica. Com a expansão do setor hidrelétrico na Amazônia, muitas áreas da região ficaram alagadas. Por conta disso, pesquisadores estão de olho nesses ambientes a fim de verificar o nível de toxicidade do mercúrio, um metal naturalmente encontrado na água, solo e ar, e capaz de causar problemas para a saúde do homem, como no sistema imunológico e nervoso. O projeto de pesquisa biomarcadores de toxicidade de mercúrio aplicados ao setor hidrelétrico na região amazônica está sendo desenvolvido desde 2013. O objetivo é buscar ações mais eficazes e seguras e trazer melhorias para os programas de monitoramento dos empreendimentos hidrelétricos. Por isso, nós estamos utilizando a metalômica, que é uma ciência recente, para estudar o mercúrio a nível celular. Ou seja, é separadas todas as proteínas e nós já identificamos, nos peixes de relevante consumo, metaloproteínas associadas ao mercúrio. E também temos trabalhado com biomarcadores em leite materno. As amostras foram coletadas na bacia do Rio Madeira, em Rondônia, na bacia do Rio Tocantins, em Goiás e Maranhão, e no Rio Negro, no Amazonas. Os resultados foram apresentados nesta terça-feira no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, durante o terceiro workshop do projeto. E a importância desse workshop é exatamente o entendimento global das ações do mercúrio, inclusive com ferramentas que são utilizadas como biomarcadores. Os investimentos para as pesquisas chegam a mais de 4 milhões de reais e foram desenvolvidas no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, por isso, a empresa tem um programa muito robusto dentro do licenciamento e também resolveu investir em pesquisa e desenvolvimento com esse grupo de pesquisadores para estudar a questão da toxicidade do mercúrio no leite materno e nos peixes, principalmente. No Acre, a população enfrenta a fila em frente ao TRE para regularizar a situação. Hoje é o último dia para procurar a justiça eleitoral. Desde novembro de 2014, está aberto o Cadastro de Eleitores para regularização do título eleitoral. O prazo vai até o dia 4 de maio, como determina a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Quem não buscou atendimento com antecedência, agora enfrenta filas como essa no Fórum Eleitoral de Rio Branco. Felizmente, nós sabemos que o brasileiro tem esse hábito de deixar para a última hora todo o serviço que é obrigatório. E o serviço eleitoral, como é um serviço obrigatório, o cadastro fecha agora 4 de maio, amanhã, portanto. Então, a demanda nesse período é sempre muito grande. Para receber atendimento, muitas pessoas chegaram de madrugada. O Wagner precisa renovar o título e não conseguiu atendimento. Eu cheguei agora há pouco e tem um senhor ali que já colocou o cone e disse que já chegou o limite das senhas que eles têm. Tem pessoas aqui que chegaram 4 horas da manhã e ainda nem conseguiu. Alguns conseguiram, outros não. Aí ele só disse que só agora tem que chegar mais ou menos de madrugada. 5 horas da manhã ainda não está sujeito a não conseguir a senha. Aí ele disse que só vai atender aquela quantidade X, que eu não sei qual é a quantidade. A meta era distribuir mais de 300 senhas por dia, mas esse número pode ser ampliado. Na segunda-feira, as senhas foram esgotadas ainda pela manhã. E hoje, a situação se repete. Embora toda a preparação que a gente faz, mas você vê pela quantidade de pessoas, já distribuímos mais de 700 senhas hoje, é impossível você dar um atendimento de qualidade, com qualidade, para essas pessoas. O eleitor precisa comparecer ao Fórum Eleitoral de Rio Branco ou do Município do Interior, portando identidade, CPF e comprovante de endereço. Quem estiver pendente com a justiça eleitoral e não conseguir regularizar o título a tempo, não poderá votar nas eleições de 2016. No Amazonas, índios retiram servidoras da sede da FUNAI de forma imprópria. Segundo eles, a servidora desrespeitou os indígenas. Os índios se reuniram em frente à sede da FUNAI na Rua Maceió, zona centro-sul da capital, na manhã desta terça-feira. Em seguida, eles entraram no prédio da FUNAI e convidaram a equipe do AmazonSat. Entre os indígenas, havia crianças. De acordo com eles, a servidora da FUNAI, de nome Adelaide, do Núcleo de Promoção à Cidadania, desrespeita os índios, quando afirma que eles, que residem em Manaus e, portanto, fora das aldeias, não seriam mais indígenas e não teriam direito a cestas básicas ofertadas a cada dois meses. Ela vem fazendo um novo recadastramento e aí vem puxando muitos assuntos, assim como tem que ser investigado se o índio mora aqui na cidade, se mora em São Antônio do Içá, se mora na Betânia, se mora não sei aonde. Então, aí vem causando problema. Irritação para o próprio índio para ela fazer o que ela sabe bem fazer, é denunciar os índios para a federal. E nós já vemos sofrendo esse problema desde tempo. Como tem o outro cacique sabaco que está aí dentro, foram denunciados já várias vezes por essa pessoa. Então, nós já chegamos. Nós não queremos mais ela nem entrar. Nós vamos ficar com gente vigiando aí direto para ver se ela ainda entra aí ou não. Ela não tem capacidade nem física nem moral de atender ninguém. Ela maltrata muito nossos parentes, como nós também. Nós não queremos mais sofrer na mão dela, que bote um índio lá para trabalhar, tira o branco do meio, porque o branco só quer discriminar a gente. Nós não queremos mais ela ir. Ela já vem expulsa lá de Altase, malinou do nosso parente Mura lá. Então, nós não queremos mais ela aqui também. Meia hora depois de entrarem no prédio da FUNAI, os índios seguiram para a sala onde trabalha a servidora e a expulsaram de lá. Boa, atende suas coisas. Pensa, vai aí, machinado. Na saída, a servidora da FUNAI não quis falar com nossa equipe. Senhora, a gente precisa ouvir a senhora, tá? Ouviu a sua versão sobre isso, viu? Segundo os índios, muitos indígenas que fazem tratamento em Manaus não têm direito aos benefícios como o rancho e são tratados de forma desrespeitosa quando buscam atendimento no serviço social da FUNAI. Se eu sou índia, por que eu tenho que apresentar registro de branco? Tem parente que vem da aldeia, que mora aqui, que está fazendo faculdade, não tem ajuda. Então, se ganhasse uma cesta básica dessa, já era uma ajuda para o parente. Tem parente fazendo tratamento, passando fome, e não consegue esse rancho, por quê? Eu queria saber por quê. Se um índio tem direito, por que os outros não têm? Todo mundo tem direito de receber esse rancho, por que não recebe? Senhora, não tem competente, então cai fora daqui. Bota outro que tem responsabilidade para ter competente, para trabalhar, para ajudar. O próprio índio que diz que quando vem da aldeia, chega na cidade, diz que não é índio. Mas nós somos índio até morrer. O coordenador regional da Fundação Nacional do Índio em Manaus, disse que são distribuídas 675 cestas básicas a cada dois meses, através de um convênio feito em Brasília com a Conab, todas destinadas a 40 associações e grupos indígenas, obedecendo ao cadastro existente há três anos. A gente entende que todos os povos de Manaus necessitam, mas há limitações, porque o programa da cesta, ele não é um programa da FUNAI. Nós somos parceiros da Conab nesse atendimento, e não há previsão de aumento dessas cotas. Sobre a servidora retirada pelos índios da sala de trabalho, o coordenador afirmou que irá ouvi-la para apurar melhor as denúncias feitas contra ela pelos índios. Mas administrativamente precisaremos apurar todas as ações da servidora, todas as denúncias dos indígenas. Se comprovado for todas as acusações, aí nós teremos como tomar uma medida administrativa para a solução do problema. A sede da FUNAI em Manaus também enfrenta problemas. Nos corredores há armários e equipamentos com aparência de destruídos. Boeiros, pluviais, sem tampa. Faltam copos descartáveis no bebedouro, além de instalações elétricas em risco, pneus de um dos veículos sem ar e a piscina sem uso, cheia de sujeira. Em Macapá, um projeto visa levar até as escolas o debate sobre a corrupção. A ideia leva para dentro das escolas que os atos dos alunos podem fazer toda a diferença, principalmente quando o assunto é corrupção. A parceria entre a Controladoria Geral da União e a Prefeitura de Macapá lançou nesta manhã o projeto Um por Todos e Todos por Um. O Controlador Geral da União, Romeu Braga, traz informações. O projeto chama-se Um por Todos e Todos por Um. É um convênio que a CGU fez com o Maurício de Souza, que é a publicação daquela revestinha do Cebolinha, da Mônica, do Cascão, só que com histórias de forma a que as crianças da quinta série possam ter acesso à formação de cidadania, não furar filas, não jogar lixo nas ruas e por aí vai. Então, os professores vão trabalhar esses temas com os alunos da quinta série da rede municipal e já fizemos também com o governo do Estado, já assinamos o termo. O prefeito de Macapá, Clércio Luiz, também falou sobre o assunto. Nós precisamos combater a corrupção com as crianças, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos proporcionando, através de uma cooperação com a Controladoria Geral da União, um termo de cooperação que vai garantir que nós tratemos desse tema com as nossas crianças, dentro das nossas escolas, com o Lúdico, através das revistas em quadrinhos, feitas especificamente para isso, revistas em quadrinhos da Turma da Mônica, e essa cooperação vai levar para dentro da escola, para as nossas crianças, o debate desse tema. O projeto será aplicado em 16 escolas, inicialmente aqui no município de Macapá. Lilian Guimarães, para o Amazonsat. Agora vamos até Rondônia, porque por lá foi prorrogado o prazo para regularizar a situação das motos cinquentinha. Não tem jeito. As motos de 50 cilindradas, mais conhecidas como cinquentinhas, caíram no gosto do povo, principalmente por serem mais econômicas. Ela tem um baixo custo de manutenção, o emplacamento, o custo dela é menor do que uma outra moto maior, o licenciamento anual é menor do que, ela tem isenção de algumas taxas. Então hoje a cinquentinha virou uma opção de economia para o cliente. E para quem quer adquirir uma moto como esta, deve ficar atento a algumas regras. Elas não podem circular em rodovias ou em vias de trânsito rápido. E a partir do dia 31 de maio, quem não estiver com a documentação em dias, estará sujeito a multas e ao recolhimento do veículo. Uma multa por falta de habilitação é R$ 574,00. Uma multa por falta de registro é R$ 191,00. Então um licenciamento e o registro de um veículo desse custa em torno de R$ 300,00. Uma habilitação na categoria ACC também custa bem menos do que uma habilitação normal. A exigência é menor, a carga horária é menor. Então assim, as pessoas procuram se regularizar, que até a questão economicamente é mais viável do que está correndo esse risco de ser pego em uma fiscalização e ter um prejuízo maior. Antes, o prazo para regularização dos documentos e aquisição da carteira de habilitação da categoria ACC para efeito de fiscalizações seria até o dia 31 de março. Mas o Conselho Nacional de Trânsito adiou para o próximo dia 31 de maio para que a população e as autoescolas se adequem às mudanças. Como a habilitação só será exigida a partir de 31 de maio, o Detran também entendeu por bem só exigir o registro desses veículos em fiscalização também a partir de 31 de maio. Será exigir uma exigência única, habilitação e registro do veículo. Um prazo de dois anos foi estipulado para o primeiro registro gratuito, mas além desse documento, os proprietários das motocicletas devem pagar algumas taxas, que tiveram seus valores reduzidos. O que ele tem que pagar no Detran hoje para fazer esse registro é o imposto sobre veículo automotores, que é o IPVA, e o seguro obrigatório. E dá em torno de R$ 250,00, R$ 300,00 já incluído a placa. Segundo o Detran, cerca de 12 mil cinquentinhas estão circulando no Estado. Só em Porto Velho foram regularizadas quase 700 motocicletas e motonetas. Para fazer a regularização é preciso ir até o Detran e apresentar as documentações necessárias. Se ele nunca houve registro em nenhum órgão, nem no Detran, nem no município, ele traz a nota fiscal ou a declaração de venda, documentos pessoais, o CATE, a maioria dessas motocicletas já apresentaram o CATE no Detran, e se tiver entre essas, ele também não vai se exigir que ele apresente o CATE, e fazer o registro. Agora vamos ao breve intervalo, não saia daí! Legenda Adriana Zanotto